Vamos, galerinha. Troquei os dados, hein? Tu viu? Em laranja agora são os de vocês. É só botar a mão na massa. Claro que isso aí é matéria do próximo trabalho ou prova. Com certeza, galerinha. Vamos lá. Paco chamou. Não quero ver ninguém parado, hein? Ou copiando ou finalizando as continhas.